Bom gente, então vamos à gaveta de sombras. Eu tenho essa daqui da China, que é a 88P01, por essa referência que a gente tirava para saber qual que era as cores da paleta. E ela é assim ó, mega colorida, tem um espelho aqui em cima dos aplicadores e esses, todos esses tons que eu confesso que eu não uso muito, mas eu deixo sempre aqui guardada porque o dia que eu precisar ela tá aí, não é mesmo? Então, daí gente, eu tenho a Naked 1 da Urban Decay, que inclusive saiu de linha, né, recentemente, infelizmente, que essas sombras são lindas, e tenho a Naked 2, que vocês vão ver que todas as paletinhas eu gosto de manter na caixa, porque elas se arranham muito, então eu prefiro manter. É, meu espelho tá quebrado, ele sempre tá desprendendo daqui, olha aí, olha aí, então olha só, essas cores são a Naked 2, que é linda também, eu adoro essas sombras, elas são super macias, super pigmentadas, eu acho que valem muito a pena essas sombras da Urban Decay. Daí, eu tenho essa daqui da Eudora, que já saiu de linha, ela foi logo quando eu comecei a vender, que ela tinha na revista, gente, mas elas são lindas, eu amo essas sombras, então eu mantenho elas aqui na minha coleção. Também da Eudora, eu tenho esse quartetinho aqui, que é muito coringa, gente, esse daqui, se ainda tiver na revista, eu recomendo super, vale muito a pena, porque olha esses tons. Ainda assim, de paletinha neutra, eu tenho essa daqui, que é da Natura Aquarela, que também é bem antiguinha, ó, mas que eu gosto muito das cores delas, então, então eu acabo mantendo também. Da Natura também, tem esse quartetinho que eu gravei vídeo pra vocês, não tem muito tempo, deixa eu ver aqui, pra mostrar as cores pra vocês. Ó, já tem vídeo falando mais sobre elas aqui no canal, também da Natura, tem essas duas que são cestetas de sombras, que eu mostrei pra vocês num vídeo também que eu fiz, falando dos produtos que saíram de linha da Natura, e que não deveriam ter saído. Essa daqui é só com tons rosados, e é linda, gente, pena que saiu. Da Mary Kay, eu tenho essa daqui, que é da linha At Play, que é um triozinho, é muito linda essa sombra, gente. Olha isso aqui, é muito brilho. Da Avon, eu tenho essa daqui, que é a Metal Mania, teve vídeo delas também, se você não viu, eu deixo o link pra você ver. São lindas essas cores. Olha isso aqui. Daí, teve também a Nude Glam, que foi minha favorita. São mais clássicas, os tons mais... São lindos. Olha essa daqui, que é a minha favorita, que é a Rosê, já falei dela um milhão de vezes, e amo. Daí, tem essa daqui, que é da linha True Color, que é a Terra Cota. Olha essas cores. Também teve maquiagem usando ela. Estou até pensando em fazer outra diferente, pra ter mais uma opção. Daí, eu tenho umas antiguinhas da Avon. Essa daqui é na coleção Esmeralda. Que eu acho que essas daqui não tem mais na revista. São bem antiguinhas. Logo quando eu comecei o canal, e quando eu tinha blog. Olha esse tom de verde com brilho. É linda. Daí, tem essa daqui, que é a Chic. Que também são tons bem brilhantes. Essa daqui é um branquinho transparente, bem brilhante. Aí, tem um dourado bem amarelado. Um chumbo com brilho. E esse meio preto com brilho, assim. Bem bonitas as sombras são. Daí, tem esse aqui, que ainda é da versão de sombras redondinhas da Avon, como eram antigamente. Essa daqui é na coleção Luxo. Aí, tem essa daqui, que eu sempre falei dela aqui no canal. Que é a Caputino. Que é aquela clássica, bem basicona. Eu achei os tons bem diferentes na revista. E realmente, vocês me falaram que ela, infelizmente, mudou. E aí, eu tenho essa daqui da MAC. Que eu não comprei pronta. Fui comprando as sombras unitárias e montei. Essas daqui, gente, eu não lembro os nomes das cores. Mas, eu deixo aqui, escrito pra vocês, tá certo? Daí, tem essa paletinha da Vult, que eu acho os tons lindos. Ela é a Drama. É um quinteto. Tem essa aqui, ó. Meio perseguinho. Aí, essa aqui, mais rosa. Essa aqui, que é um vinho com brilho. Essa aqui, é um vinho mais escuro. E essa daqui, é um preto bem preto. Olha isso aqui. Essas sombras são mega macias e mega pigmentadas. Só que, meio quebrou aqui, ó. O fechozinho tá solto. E aí, eu tenho essa daqui da Impala. Que é a sombra de efeito cintilante na cor preta. Que ela é enorme. É meio que um chumbo cintilante. Daí, eu tenho esse triozinho da Mua. E lilás. Eu mantenho aqui, só porque eu não tenho nenhum outro lilás. Mas, eu também, acho que nunca usei. E aí, eu tenho várias que são unitárias. Essa daqui é da Avon, a Bronze Immortal. Teve vídeo dela. Essa sombra é muito linda, gente. Vou passar aqui pra vocês verem. É muito boa essa sombra. Ela tem uma duração incrível. E aí, gente. Tem essa necessézinha bem velhinha. Que eu deixo com as outras sombras unitárias que eu tenho. Tem esse pigmento dessa marca Cores e Brilhos. Que eu ganhei da minha amiga Bruna. Que é tipo aquela sombra asa de borboleta. Ó, vou passar aqui. É muito bonito. É muito pigmentado. Ainda de pigmento solto. Tem esse daqui da Avon. Que eu também já mostrei pra vocês, eu acho. Na cor verde chique. Que é da Color Trend. Eu não tô conseguindo abrir. Eu acho que eu apertei demais, ó. Que até quebrou a embalagem. Não estou conseguindo abrir de jeito nenhum. Mas é bem esse verde aqui, ó. Ela fica meio que holográfico. Meio cintilante. É bem bonita. Daí eu tenho esse daqui. Que é da Contém um Grama. Que é a Galáxia Esmeralda Luminosa. Eu acho. Ou uma coisa assim. Não tenho mais onde passar. Tô subindo aqui no braço. Olha esse tom. E tenho também dessa mesma linha. O Pink Cristal Metálico. Também da Contém um Grama. Vou passar aqui no dedão. Ó. É um rosinha clarinho. Com muito brilho. Tenho ainda esse pigmento da Dylos. Que é o 06. Que eu acho que eu também nunca usei em maquiagem. E ele é muito lindo. Só essa embalagem dele. Que não é muito prática. Eu espero que tenham mudado. Porque... Só esse fechuzinho aqui já atrapalha. Mas olha isso aqui. Vou passar aqui. Olha esse brilho desse pigmento, minha gente. Ele parece um beijinho assim. Só que ele tem um brilho dourado. Muito lindo. Daí eu tenho esses dois glitters. Esse aqui é da Dylos. Esse aqui é da Natura. Esse é mais rosa. Esse é mais roxinho. Esse aqui eu fiz vídeo dele. Acho que foi no Carnaval. Daí. Tenho essa sombra da Candice Berenice. Que é mega preta. Ela é a... Pretíssima. Tem essa daqui da IES. Que é a... Tecno. Que é um... Prata cintilante, ó. Bem bonita. Tem essa daqui da Oceane. Que não sai da minha necessaire. Porque ela é um beijinho assim. Da cor de pó, sabe? E eu passo em toda a pálpebra. Tem essa daqui da Dylos. Que é a... 08. Eu acho o número. Que é um branquinho com brilho. Daí da IES. Eu tenho essa daqui que é... Eu acho que essa daqui é esse número. 3057. Não tenho certeza. Mas é um rosinha cintilante. Um rosinha clarinho. Que eu gosto pra passar assim em toda a pálpebra. Sabe? No dia a dia. Essa daqui é a Rosa Classic. Que é um rosadinho. Um marrom rosadinho. Clarinho. Daí tem essa daqui que é dessa mesma linha. Que é o Folha Seca. Esse aqui é lindo. Ele até quebrou. Eu dei uma arrumadinha. Mas é muito lindo. É um beijinho. Meio nude. Daí tem esse daqui que é a... Brisas de outono. Que é um amareladinho. Assim cintilante. Esse aqui foi o Rafael que enfiou. O dedo aqui quebrou minha sombra. Também é bem bonitinho. Discretinho. Pra você passar assim na pálpebra toda. Esse daqui é mais azuladinho. É o Harmony. Ó. Meio esverdeado. Meio azulado. Meio acinzentado. Não sei bem definir. Acho que é mais acinzentado mesmo, né? Eu tenho essa daqui também da Contem. Que é a Dark Diamond. É um brilho intenso. Que é um marrom com muito brilho. Bem escuro, ó. Ainda da Yes tem essa lilásinha. Que é a... Acho que o nome dela é Lavander. 3021. O código. Ó. Um roxinho. Da Vult. A MA07. Que é a clássica. Essa sombra é muito básica pra mim. Assim, pro meu tom de pele. Ela fica muito boa. Ela é aquele marrom mais rosadinho. Fica lindo. Daí, da Natura. Tem esse daqui. Que é bem antiguinho. Que é um duozinho de sombras. Que brilha muito esse duo. Eu acho lindo. Mega pigmentado. Daí, tem esse daqui. Que é o verde... O quê? Verde Atitude. Sombra de alta cintilância. Que é lindo. Olha o brilho dessa sombra. Gente, é linda. Daí, eu tenho essa daqui. Que já saiu de linha. Essas daqui, eu acho que era de números. Eu não tô achando. É um marrom opaco. E essa daqui era um beijinho opaco também. Ou essa é cintilante? Não, essa daqui é cintilante. Tem uma cintilanciazinha. Daí, da Eudora. Tem essa daqui. Que é a Beige Diva. Que é linda. Que dá pra usar, inclusive, como iluminador. É linda essa sombra. E tenho também esse duozinho. Que essa aqui também dá pra usar como iluminador. Que é uma beige e uma marrom. Que também são lindas. Daí, eu tenho essa daqui. Que é da Avon. Que eu mostrei pra vocês. Também não tem muito tempo. Num vídeo só de color trend. Que é um duozinho de sombras. Esse daqui é no tom. Entardecer. E aí, pra terminar. Tem essas da Eudora. Essa daqui é a Marron Nut. Que é um marronzinho. Bem basiquinho, ó. Esse daqui. Essa daqui é a Top Coffee. Que é um marrom. Aí, essa daqui é a Metallic Rock. Que é um cinza com brilho. Meio chumbo também. Ó. E aí, tem duas clarinhas. Que é a Frost. Que é um branquinho com bastante cintilância. Cintilância. E essa daqui é mais... É... Não tem tanta pigmentação. Que é a Rosa Pop. Quer dizer, ela é bem pigmentada. Eu que não me lembrava. Bom, gente. Então, de sombra foi isso. É isso aqui que eu tenho. Não tirei nenhuma da coleção. Então, por enquanto, são essas as que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Um beijo. Se inscreva aqui no canal. Deixa um like aqui pra mim. E até o próximo vídeo. E aí E aí